Item 18, processo 48.500, 13.77, 28.37. Recurso administrativo interposto pela UENER de Participações SA em face do despacho 1065 de 2013 da SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH-CABUI, transferiu para a condição de inativo registro da recorrente para a elaboração dos estudos da PCH-CABUI e revogou os despachos 3.380 de 2008 e 701 de 2010. Diretor-relator, doutor André Pepton, informo que há pedido de sustentação rural. A SGH, por meio do despacho 3.380 de 2008, efetivou como ativo o registro para a realização do projeto básico da PCH-CABUI, a famosa CABUI, no Rio Paraibuna, no estado de Minas Gerais, solicitado pela IFM Participações e Administração Limitada. Uma vez entregue, o projeto básico foi aceito pela SGH mediante o despacho 701 de 2010. O despacho 2.429 de 2009, emitido pela SGH, também efetivou como ativo o registro para a realização do projeto básico da PCH-CABUI, em favor da VELCAN. E o respectivo projeto básico foi também aceito, agora pelo despacho número 738 de 22 de março de 2010. E por intermédio do despacho 3.656 de 2008, de setembro de 2011, a SGH transferiu a pedido a titularidade do registro para a WN de Participações SA. Isso aqui seria, faltou dizer aqui, que seria o pedido não da VELCAN, da outra empresa, da IFM, foi transferido para a WENG. Na fase de análise, a SGH, por meio da nota técnica 473 de 2013, avaliou tecnicamente o projeto básico apresentado, então, pelas duas empresas. identificou, todavia, inconformidades técnicas nos aspectos relativos à cartografia, topografia e à hidrologia, e assim decidiu não aprovar o projeto básico. A decisão foi substanciada no despacho 1.065, de 11 de abril de 2013, que, além de não aprovar o projeto básico, transferiu para a condição de nativo o respectivo registro para a elaboração de estudo, e revogou os despachos 3.382, de 2008, e o 701, deve ser do registro, e o outro do aceite do projeto. Inconformada, a WENG interpôs recurso administrativo contra o despacho da SGH. A recorrente requereu a reforma à anulação do despacho 1.605, com a consequente abertura de prazo para a reapresentação do projeto básico e ou sua aprovação pela diretoria. E, por força do despacho 1.550, de 15 de maio de 2013, o diretor da Geralda Anel concedeu o efeito suspensivo requerido pela recorrente. Em 20 de maio de 2013, a VELCA apresentou contra-razões ao recurso apresentado pela WENG. Alegou que o recurso seria intempestivo e que não seria cabível a abertura de prazo para a reapresentação do projeto, haja visto o princípio da legalidade estrita da existência de outro interessado, ou seja, um caso em que tem a concorrência, e observou também a indevida utilização de norma aplicável apenas à fase de aceite dos projetos básicos. Ao se considerar a extrapolação do prazo de 5 dias para a realização do juízo de reconsideração previsto no artigo 45 da norma 273-2007, os autos foram requisitados pela Secretaria-Geral da Anel, no artigo 49, inciso 5, e encaminhados para a deliberação da diretoria colegiada. Em 15 de julho, fui designado por sorteio como relator do processo. Em 12 de setembro de 2013, a VELCA, mediante petição, requereu o não conhecimento do recurso interposto pela WENG, haja vista que o IBAMA emitiu a seu favor a licença prévia de número 467-2013 para a implantação da PCH-CABUI. Agora eu fiquei na dúvida se é licença prévia ou licença de instalação. Em 1 de outubro de 2013, minha assessoria recebeu os representantes da VELCA em reunião. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Isabel Lustosa, representante da empresa VELCA, um desenvolvimento energético do Brasil Limitado. Boa tarde a todos. Como já foi bem dito no relatório, trata-se de recurso interposto pela WENG contra a decisão que não aprovou o seu projeto básico para a PCH-CABUI. O aproveitamento relativo à PCH-CABUI é um aproveitamento com 19 megawatts de capacidade que fica na divisa dos estados do Rio e de Minas Gerais. Depois da fase de aceite de ambos os projetos básicos, houve um impasse causado em 2010 por um ofício do IBAMA que entendeu que só deveria emitir licenciamento depois da fase de hierarquização dos projetos. Como, segundo a Resolução 395, a hierarquização só acontece depois do licenciamento, a diretoria da ANEL ouve por bem, numa decisão de 2012, para não prolongar a paralisação do processo de outorga, flexibilizar o procedimento da Resolução 395, invertendo a ordem. Ou seja, haveria primeiro um processo de análise para fins de verificação se o projeto estava em condições de aprovação, em seguida a hierarquização e só numa terceira fase a exigência do licenciamento. Seguindo essa nova ordem determinada, em vista da flexibilização da Resolução 395, agora em 2013, a SGH, de um lado, concluiu que o projeto da Velcro estava em condições de ser aprovado e não aprovou o projeto básico da hora recorrente. A W Energy, sucintamente, em suas razões de recurso, alegou que precisaria, pediu um prazo de pelo menos 90 dias para reapresentar o seu projeto básico, e, nas suas contrarrazões, a Velcro também sucintamente afirmou que não haveria, na regulamentação, nenhuma previsão no sentido de reapresentação de projeto básico na fase de aprovação, somente na fase de aceite, e mostrou também que não há nenhum precedente da ANEL no qual a diretoria tenha concedido esse pedido de reapresentação de projeto básico em fase de aprovação, quando o processo envolvia mais de um interessado. Há alguns casos, sim, em que a diretoria deferiu esse tipo de pedido, mas somente quando havia um interessado no processo, o que faz todo sentido. E, finalmente, mais recentemente, em julho, a Velcro obteve a licença prévia emitida pelo Ibama. Então, qual é o estágio atual dos projetos básicos dos dois interessados na PCH-Cabui? De um lado, tem-se o projeto básico da W Energy, que não foi aprovado pelas áreas técnicas e que não tem licençamento ambiental. De outro lado, tem-se o projeto básico da Velcro, que encontra-se em condições de ser aprovado, segundo a área técnica, obteve licenciamento ambiental e tem a maior quantidade de terras. Eu vou, então, demonstrar que, diante desse atual estágio dos dois projetos, além da falta de previsão na regulamentação e de precedentes que dêem amparo ao pedido da W Energy, falta interesse de agir no recurso à W Energy. Essa falta de interesse de agir, ela se verifica tanto no cenário em que se aplicaria a resolução 395 com flexibilização, como num cenário em que se aplicaria a 395 sem flexibilização. Vamos primeiro para o cenário da flexibilização. Segundo o despacho que determinou a flexibilização, a ordem dos processos seria verificação dos processos em condições de aprovação, hierarquização, exigência de licenciamento e outorga. Bom, seguindo essa ordem, a nota técnica de 2013 determinou que só o projeto da VELCOM estaria em condições de ser aprovado. Só um segundo. Bom, tudo bem. Em seguida, só o projeto... Eu estava querendo mostrar um slide escondido aqui, mas eu não estou conseguindo, tudo bem. E, além disso, então, há uma nota técnica nesse sentido, e já havia uma outra nota técnica no sentido de que, passando a VELCOM para a fase seguinte, que seria de hierarquização, e passando também a W Energy para essa outra fase, hipoteticamente, a VELCOM seria hierarquizada em primeiro lugar, porque é ela que tem... É a maior proprietária de terras. Não vou conseguir mostrar. Bom. Ainda que provi... Então, o que isso significa dizer? Que, ainda que o recurso da W Energy, que horas se vai examinar, fosse provido, o processo... O exame voltasse... A W Energy reapresentasse um projeto básico. Hipoteticamente, esse projeto básico fosse considerado em congestões de aprovação. Quando se passasse para a fase seguinte, com as duas interessadas, VELCOM e W Energy, a VELCOM fatalmente seria hierarquizada em primeiro lugar, porque ela tem a maior quantidade de terras. Então, isso demonstra a inutilidade desse recurso para a W Energy, na medida em que, qualquer que seja o resultado obtido nesse processo, ela estará em segundo lugar ainda com relação à VELCOM. Vamos ver que a mesma conclusão a gente chega se a gente aplicar a resolução 395 sem nenhuma flexibilização. Isso significa dizer que a ordem do processo de outorga seria primeiro verificar os projetos em condições de serem aprovados considerando o licenciamento ambiental e, em seguida, verificar, fazer a hierarquização e conceder a outorga. Bom, nesse caso, o que acontece? Como a VELCOM é a única que dispõe de licenciamento ambiental, também a VELCOM é a única que dispõe de condições de passar da primeira para a segunda fase, que seria a fase de hierarquização. Pois bem, então isso significa dizer que, ainda que esse recurso fosse provido, e a gente verificou que não há fundamento legal para isso, a W Energy voltaria para a fase de verificação das condições de aprovação e não teria o seu projeto aprovado, porque lhe faltaria o licenciamento que a outra interessada já tem. Por tudo isso, então, a VELCOM entende que faltaria interesse de agir no recurso para a W Energy, o que justificaria o não conhecimento do seu recurso. Por fim, e agora vai dar um problema aqui, porque eu tinha os slides ocultos, deixa eu passar tudo. Pronto, agora deu. Por fim, ainda que nós desconsiderássemos tudo o que já foi dito aqui, existe uma questão relacionada com o interesse público na expansão do Parque Gerador Nacional, que não deve ser ignorada. O recurso da W Energy solicitou oportunidade para a representação de projeto básico em pelo menos 90 dias. Só que desde a concessão da apresentação do recurso e da concessão do efeito suspensivo, já se passaram mais de 150 dias. E, desde então, a única coisa que a W Energy fez foi um transporte de coordenadas, que era um dos vários requisitos que constavam do despacho como justificando o indeferimento do projeto básico da W Energy. Ora, então, isso significa dizer que, se a diretoria conceder agora mais prazo ainda para a W Energy representar seu projeto básico, sendo que há um interessado, em plenas condições de receber a otorga, se estaria, então, contrariando o interesse público na expansão do Parque Gerador e num lugar que é próximo ao centro de carga, e se estaria também ferindo o princípio da economia processual, considerando, principalmente, o longo tempo que se passou desde o início desse processo, especialmente por conta do impasse causado pelo Ibama. Por todas essas razões, a Velcan pede e espera o não provimento do recurso da W Energy. Obrigada pela atenção. Procuradoria. A procuradoria não examinou esse caso no caso concreto, análise do processo e dos fundamentos, mas tem aqui uma série de argumentos na sustentação oral que são, de fato, relevantes, mas que dizem respeito a uma fase eventualmente posterior e de análise do próprio mérito das questões envolvidas e do processo competitivo, que eu acho que não necessariamente deveriam pautar a decisão da diretoria, que é essencialmente um recurso em relação aos fundamentos do despacho 1065. De toda forma, a procuradoria opina pela manutenção do despacho 1065 e pelo desprovimento do recurso da W Energy, em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Se eu volto, vou fazer um comentário sobre a sustentação oral. Eu recomendo à doutora Isabel Lustosa, que leia os autos do processo 48500-003599-2975, decisão proferida por esse colegiado em 24 de setembro de 2013, e que pare de propelar um entendimento equivocado que o caso de Cabuí é exceção e não regra. O caso de Cabuí é regra e não exceção. E que também não propalhe o conceito que a 395 exige o licenciamento ambiental para análise do processo. Isso nunca foi prática, nunca foi praticado na agência, e tive a oportunidade de demonstrar nos autos desse processo. Então, são dois temas que eu já tratei aqui, a exaustão na reunião do dia 24 de setembro, e que não gostaria de novo de ouvir isso propalado. E vou me deter ao caso em tela, sobre uma outra ótica de argumentação que não guarda nenhuma consonância do que foi argumentado aqui pela sustentação oral, mas tenho todo o conforto e segurança de encaminhar para o colegiado uma proposta de decisão. Trata-se de exame do recurso administrativo interposto pela WN de participação S.A., em face do despacho 1065-2013, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCK Cabuí, transferindo para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico, e revogou o despacho 3380-2008, que foi o registrativo, e o seu aceite, que foi o 701-2010. Sobre a tempestividade, nos termos do artigo 48 da resolução 273, é de 10 dias o prazo para a interposição de recursos. E o despacho 1065-2013, que então não acatou, revogou o aceite, ele foi notificado à recorrente em 22 de abril de 2013, uma segunda-feira, e dessa forma o prazo recursal iniciou-se em 23 de abril, uma terça-feira, e terminou em 2 de maio, uma quinta-feira. Verifica-se que a recorrente interpôs sua petição recursal no dia 3 de maio, uma sexta-feira, via fax, sendo que os respectivos originais foram protocolizados somente em 6 de maio, segunda-feira. Então deve-se, portanto, Srs. Diretores, concluir que o recurso é intempestivo. E aqui eu entro com a argumentação de, sustentando por que não se deve admitir recurso intempestivo, onde eu vou me isentar de ler, devido a já estar pacificado aqui no colegiado, e vou aqui no parágrafo 20, que uma decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que fere os princípios administrativos basilares, tais como o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, e também se considera ilegal a decisão proferida por autoridade competente. E, no caso, verifica-se que o despacho 1065 de 2013 foi isarado por autoridade competente, observou todas as formalidades impostas na lei, as garantias de ampla defesa e do contraditório, tudo em conformidade com a legislação de regência, não pedecendo, portanto, de vício de legalidade. E, de start, o recurso interposto por sua intempestividade não deve ser conhecido. E, dessa maneira, para o encerramento do feito, a figura CEI até mesmo desnecessária submeteu o processo à deliberação desse colegiado, bastando, para tanto, decisão monocrática do relator conforme previsão no regimento, no artigo 43, inciso 1º, parágrafo 3º. E, nada obstante, considero conveniente deixar desde já assentado que, ainda que o recurso administrativo interposto fosse tempestivo, que se admite apenas para argumentar, a melhor sorte não restaria a recorrente, por três razões. Primeiro, porque, na fase de aceite do projeto básico, é a etapa de avaliação prévia e superficial dos estudos entregues, e que tem por objetivo exclusivo verificar se foi apresentado pelo interessado a documentação técnica considerada necessária para propiciar, na sequência, a análise técnica do tema. não se averiga a qualidade da informação, apenas a presença dela ou não. E que é na fase de análise que o mérito das disciplinas definidoras do processo hidráulico deve ser avaliado com profundidade técnica necessária e em conformidade com o disposto no artigo 12 da resolução 395. E, por quanto eventuais complementações a projetos básicos apresentados, no regime da 395, em especial em seu artigo 13º, parágrafo 3º, podiam ser realizadas antes do respectivo aceite e não após a sua edição. Após a fase de aceite, inicia-se a fase de análise, fase de criteriosa, da qual o estudo apresentado deve ser avaliado com profundidade quanto aos aspectos estabelecidos no artigo 12, não admitindo-se nessa fase complementação ou reapresentação de projeto, ainda mais quando tem concorrência. Apenas poderia ser tolerado caso o empreendedor tivesse sozinho uma informação a título de esclarecimento. Mas, ainda mais quando, em caso de projeto de competição, dois interessados, tem que ser rigoroso na aplicação da norma e não se admite complementação. Segundo, porque a SGH, conforme a nota técnica 472 de 2013, decidiu aprovar o projeto básico apresentado pela VELC, sociedade concorrente na disputa pelo aproveitamento potencial e direto da PCH-CABUI. Conquanto não tenha sido editado o despacho, a decisão foi comunicada à interessada por intermédio do ofício 849, também de 11 de abril de 2013, emitido pelo SGH. E terceiro, porque, mediante a carta sem número de 15 de julho de 2013, protocolizada em 17 de julho de 2013, a VELC apresentou cópia da licença prévia emitida pelo IBAMA. De fato, confirmei aqui com a minha assessoria, foi colocada aqui da sustentação, é a licença prévia, que é uma etapa importante para que se inicie a construção da usina, permitindo o início das obras com a emissão da LI. Então, dessa maneira, senhores diretores, o recurso administrativo interposto, ele não deve ser conhecido, e, de fato, a questão aqui da competição, então, ela não está caracterizada, porque foram analisados os dois projetos, um projeto não foi aprovado, não tem condições de ser aprovado, e apenas um. Então, o empreendedor está sozinho, já detentou da licença ambiental, então, é possível até que se encaminhe esse projeto para que se providencie a outorga do empreendimento à empresa VELC, no âmbito da SCG. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 4850000377200837, voto por não conhecer, haja vista a sua intempestividade e a ausência do interesse de agir, do recurso administrativo interposto pela W Energy, mantendo na íntegra o despacho 1065, de 11 de abril de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH-CABUI, transferiu para a condição de nativo o respectivo registro para a elaboração de estudos e revogou o despacho 3380, de 12 de setembro de 2008, e o 701, de 19 de março de 2010, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer, haja vista a intempestividade e a ausência de interesse de agir, do recurso administrativo interposto pela W Energy, participação de SAA, mantendo a íntegra o despacho 1065, de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH-CABUI, transferiu para a condição de nativo o respectivo registro para a elaboração do estudo e revogou o despacho 3380, de 2008, e 701, de 2010.